Olá meninas, tudo bem? Eu sou o Gabriel Justo, estagiário de entretenimento, e tá no ar mais um CH Entrevista hoje com Leandro Bueno, que fez um super sucesso no The Voice e agora tá lançando música nova, né Leandro? Lançando música nova, obrigado pelo grande sucesso no The Voice. Foi sim, foi sim, nossas leitoras te amaram. Ai que bom, fico muito feliz. E pra quem não lembra, vamos ver aí um trechinho de quando o Leandro apareceu, acho que pela primeira vez, né Leandro, que você cantou Letty, do Disclosure. Foi, a primeira vez, a primeira vez que eu cantei. E eu lembro que nesse dia eu tava assistindo The Voice e acompanhando pelo Twitter, ele recebeu elogio até do Tiago Leifert, vamos ver aí como é que foi. Beleza! Oh, bela, 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 bela. Beleza, bela, 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 mei na mea O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aí, depois que rolou isso, teve uma super treta ali entre os jurados pra disputarem você pra qual time você ia. Como é que foi nessa hora? Você tava me contando aqui enquanto o vídeo passava que você não viu as primeiras cadeiras que viraram. Não, não dá, não dá pra ver. Na hora ali eu fechei o olho, cantei, falei, a hora que eu terminar eu presto atenção, o que aconteceu, quem virou, quem não virou. E quando a gente assiste de casa, que nem eu assistia o The Voice, eu sempre assistia o The Voice americano, o britânico, enfim. A gente acha que já tem uma na cabeça, né, quem você vai escolher. Você já tinha na cabeça, eu sempre quis escolher a Cláudia. Você já tinha ela na sua cabeça, então. Mas na hora ali que você vê as cadeiras viradas e tal, bate um, será que vou pra um, será que vou pra outro, mas eu iria com ela de qualquer forma mesmo, eu queria ir com a Cláudia. E você já tinha se apresentado pra bastante gente, assim, não considerando, claro, acho que na TV, assim, pro Brasil inteiro, acho que não, mas pra bastante gente que tava ali na hora, você já tinha se apresentado pra tudo isso? Olha, como eu até falei no The Voice, eu cantava quando era mais novo, né, depois que eu mudei pra São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, depois que eu me mudei pra São Paulo com 17 anos, eu parei de cantar. Então, a minha, meu maior público, assim, não foi tão grande, eu tinha, porque, 14, 15 anos, sabe, eu fazia shows na região onde eu morava, no Vale do Paraíba, então não era nada muito excepcional, assim, mas depois do The Voice é que deu uma alavancada daí eu tô tendo experiências bem maiores do que eu já tive. Entendi, você canta desde novinho, então, como é que começou isso, assim, como você percebeu que você gostava de música, não só de ouvir, mas de cantar também? Eu comecei com karaokê. Ah, é? A minha mãe comprou karaokê, aqueles bem de família, sabe, pra cantar em churrasco, e todo fim de semana a gente se reunia e eu não deixava ninguém cantar, minha mãe brincava, que era o meu brinquedo, assim, as crianças têm algum brinquedo preferido que não deixa pegar, o meu era o karaokê. Eu deixava ninguém cantar, era só eu. Era só você, aí a família super apoiava e curtia. É, assim, eles ficavam comigo, né, cantando e tal. Mas aí ela começou a ver que eu tinha, que eu tomei gosto e gostava mesmo de música. Daí minha mãe me colocou numa aula de violão, depois fui pra aula de piano, depois comecei a fazer técnica vocal, daí comecei a amadurecer isso. Mas de início mesmo eu falei karaokê, foi de brincadeira. Entendi. E aí depois você já resolveu se inscrever no The Voice, tipo, depois de um tempo. É, assim, quando eu fiquei sabendo que ia ter o The Voice aqui, começou uns burburinhos na internet, assim, eu já fiquei louco, né, que eu já acompanhava hoje de fora e pra mim é o melhor reality de música hoje em dia, pra mim é o The Voice. Eu acho o formato, eu acho muito bom. E quando eu fiquei sabendo, eu já fiquei louco, já fiz minha inscrição, já procurei saber quando ia ser, quando não ia ser. Meus amigos já me passavam todos os spoilers que saíam em todos os sites. Daí a gente foi meio que programando. Eu tentei no primeiro ano, não consegui entrar. No segundo ano também tentei e não consegui. É muito difícil ter no terceiro, graças a Deus. Ah, então você tentou, tipo, várias vezes. Sim, tentei em todas as edições eu tentei. E no terceiro deu certo. E você mudou aqui pra São Paulo pra trabalhar, pra estudar com sua família? Eu vim estudar. Pra criar um papagaio? Não, não. Eu vim sozinho. Sozinho? Eu e Deus. Você veio estudar o que aqui? Publicidade e propaganda. Ah, entendi. Vim estudar. Terminei agora junto com o The Voice. Tava no quarto ano já. E agora, eu sei, a gente vai falar ainda do que você tá fazendo atualmente, mas além da música, você se dedica a alguma outra coisa agora ou não? Eu sou DJ, né? Então eu tento conciliar essa agenda de DJ com show, com enfim. Mas pra mim é tudo música, então eu acabo acoplando as duas coisas. Às vezes eu toco DJ e canto no meio, sabe? Faço um live. Sim. Mas eu não pretendo deixar esse lance de DJ de lado não, porque eu gosto bastante. Gosta e lota as baladas, né? A gente tem um vídeo que a gente vai passar agora de uma das baladas que o Leandro tocou aí. Vamos ver. Muito legal. Esse vídeo aí foi aonde? Isso foi em Londrina, do New York Lounge. Uma balada muito legal lá. E você tá tocando em vários lugares, né? Não é só aqui em São Paulo que você toca. Não, não. Tô viajando bastante pra tocar. Que até eu já fui numa balada que você to... Eu não lembro se no dia você tava tocando ou se você só tava lá na balada. Que aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, é. Qual que foi? Foi no Anexo B. Ah, eu toco na Negra lá. É, então. Ah, sou residente da Negra. Com certeza eu tava tocando. E, nossa, foi muito legal. E além de tocar em balada, você também faz show você cantando, né? Sim, sim. Como é que são esses shows aí? Você tá curtindo fazer? Nossa, é muito gostoso. Você tá sentindo um retorno maior depois do The Voice? Não, com certeza. O The Voice me deu uma visibilidade que eu não tinha. Assim, mudou de um dia pro outro, mudou completamente. Depois daquele vídeo que passou do The Voice ali, mudou tudo. A procura ficou maior, obviamente. O carinho das pessoas começaram a conhecer melhor o que eu sei fazer, entendeu? Por mais que eu tinha vídeo na internet, cantando, mas a visibilidade que a TV dá pra gente, embora a internet também tenha um alcance incrível, mas foi, assim, estrondoso. O pessoal começou a pesquisar mais sobre mim, começou a procurar sobre a minha vida e descobri que melhor o que eu tava fazendo. E isso pra mim foi muito bom, muito bom. O carinho que eu tô recebendo nos shows, em baladas, quando eu vou tocar, é muito, muito bacana. É, você tem até fã clube, né? Porque eu lembro que quando você tava no The Voice, que a gente deu você no site e tal, e as meninas, nossa, adoravam você. Eu lembro que na época foi até trending topic, quando você se apresentava e tal. Você já tinha lidado com esse assédio? Você já se acostumou pra você um negócio novo ainda? Foi até engraçado, porque no dia que passou esse primeiro episódio, da minha audição das cegas, eu tinha marcado... Que é isso que a gente viu no começo. É, isso que a gente viu no começo. Eu marquei que os meus amigos já assistimos todos juntos na minha casa. Enfim, passou, todo mundo assistiu e tal, vibrou, muito legal. Daí meu celular começou a, tipo, assim, a explodir. E eu não conseguia mexer, eu tive que desligar o celular, ligar no modo avião, tipo, de tirar todas as notificações e abrir. Daí eu fui atualizar meu Instagram a primeira vez, daí, tipo, eu fiz assim no Instagram, daí, eu sei lá, eu tinha 2 mil seguidores, uma coisa assim, e apareceu lá 17k. Daí eu, meu Deus. Você ganhou 15 mil seguidores numa noite. Não, foi em questão de 10 minutos. Porque, assim, foi a primeira hora que eu peguei o celular. Isso é pelo stalk, né? Porque não aparece no GC igual aparece aqui, seu Instagram. Não, foi o stalk da galera. Eu lembro que o Google Glass postou até, achei o menino do The Voice, postou a minha foto e colocou o meu usuário. Você conhecia ele, não? Eu conhecia de internet, não tinha tido contato com ele. Até encontrei ele no Lolo agora, conversou um pouco, ele é muito gente boa. Mas, enfim, ele colocou isso, eu acho que também o pessoal linkou a pessoa que tinha visto na TV há pouco tempo e começaram a procurar. Mas foi surreal pra mim, assim, eu fiquei muito assustado. Porque questão de 10 minutos, assim, isso acontecer. E eu fiquei com uma cara de bobo, meus amigos, porque falaram, nossa, o Leandro tinha que ter te filmado. Pra você ver a sua cara, a sua reação, como é que foi. Mas é muito bom receber. Não, imagina, né, porque, pô, sei lá, eu ganho 5 seguidores e já fico feliz. Imagina, eu ganhei 15. Não, não, não é nem questão de ganhar seguidores, de ser popular. Não, mas perceber que as pessoas estão te assistindo e postando o que você mostrou ali, né? É, mas exatamente, de perceber que o pessoal curtiu, entendeu? Nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Fico muito feliz. E você tá com uma música nova agora, com a Nick, né? Sim, com a Nick Barentaia. Como é que rolou esse convite? Bom, nós nos conhecemos através da... A assessoria da Nick entrou em contato comigo, eu já conheci o trabalho dela, achava muito legal. Nós tínhamos alguns amigos em comum, em que a gente trabalhava. E acabou surgindo a proposta da música, eu ouvi a primeira demo da música, achei muito legal. É linda a música. Muito linda, né? Gostou? E topei na hora, quando eu ouvi a demo, falei, pode me colocar no meio que eu faço. Legal. Daí conheci melhor a Nick, a gente teve uma química muito bacana, uma conexão muito legal. E acabou rolando muito tranquilo, assim, tanto no estúdio, quanto a gravação do clipe promocional, enfim. Foi tudo muito gostoso de fazer. O retorno depois, quando a gente lançou, também foi muito bom. E a música, eu gostei muito do resultado final. Fiquei muito feliz. A música é fofíssima e o vídeo que vocês fizeram também ficou muito fofo. A gente tem aí... Vai sair um novo ainda. Vai sair um novo? Peraí, estão segurando o ponto agora. Vamos ouvir um pouco de... Sei lá. Sei lá. Em cada beijo ser um gosto diferente. E esse jeito que me olha, de repente, faz tudo voltar pro lugar. E a gente inventa um mundo novo pra se amar. Se está longe o coração fica doente. Só uma noite sem você já tô carente. Tô louca pra te encontrar. Pedir ao tempo pra jamais nos separar. Sei lá. Ser simples como uma paixão. Viver a nossa brisa de verão. Me faz sorrir. Me faz sonhar. Te encontro nesse sonho. Pra nunca despertar. Sentir que nada pode atrapalhar. Descobrir sempre um novo jeito de te amar. Te ver sorrir. Te ver sonhar. Te encontro nesse sonho. Pra nunca despertar. Em cada beijo ser um gosto diferente. E esse jeito que me olha, de repente, faz tudo voltar pro lugar. E a gente inventa um mundo novo pra se amar. Se está longe o coração fica doente. Só uma noite sem você já tô carente. Maluco pra te encontrar. Pedir ao tempo pra jamais nos separar. Sei lá. Ser simples como uma paixão. Viver a nossa brisa de verão. Me faz sorrir. Me faz sonhar. Te encontro nesse sonho. Pra nunca despertar. Sentir que nada pode atrapalhar. Descobrir sempre um novo jeito de te amar. Te ver sorrir. Te ver sonhar. Te encontro nesse sonho. Pra nunca despertar. E quando acordo não está aqui. Nada faz sentido. Sem os toques para te sentir. Cada segundo mais em mim. Sei lá. Ser simples como uma paixão. Viver a nossa brisa de verão. Me faz sorrir. Me faz sonhar. Te encontro nesse sonho. Pra nunca despertar. Sentir que nada pode atrapalhar. Descobrir sempre um novo jeito de te amar. Te ver sorrir. Te ver sonhar. Te encontro nesse sonho. Pra nunca despertar. Sei lá. Ser simples como uma paixão. Viver a nossa brisa de verão. Me faz sorrir. Me faz sonhar. Te encontro nesse sonho. Pra nunca despertar. Ah, muito fofinha, né gente? E aí, ó. Desculpa, mas essa é a nova música Chiclete. Vai ficar na sua cabeça aí uns dias igual ficou na minha. Fica mesmo. Não, e a música é muito fofa. Realmente adorei. E ela fala sobre um amor intenso. Muito bonito, assim. Que deu certo, né? Que deu certo. Você se identifica com alguma coisa dessa letra? Olha, como você acabou de falar. Eu acho muito fofo, assim. É uma energia muito positiva na música, né? É um amor que deu realmente certo. Não é aquela sofrência. Os dois estão se gostando muito. Tá dando tudo muito certo. E eu acho que é tipo o começo de relacionamento. Que tá tudo a mil maravilhas, assim. Tudo colorido. Eu me identifico, sim. Que legal. E você tá solteiro ou tá... Mais ou menos. Estamos enrolados. Ok. Ok. E assim, lá no The Voice você cantou muito em inglês. Muito esse popzão que a gente viu. Que é um pouco o estilo da Nicki também, né? Ela tem o último álbum dela. Tinham só duas músicas em português. E o resto era muito pop. Uma coisa bem... Não vou saber explicar. Gringa, você disse. Bem gringa, sim. E aí agora vocês vieram pra uma coisa mais... Em português. Uma música mais simplesinha. Não tão pop. Uma baladinha, assim. Que é uma mudança de estilo um pouco pros dois. Pra você, assim... Você curte cantar mais esse tipo de música? Mais o que você fazia no The Voice? Ou você gosta de tudo aí? Eu sou muito eclético, assim. O que eu cantei no The Voice, eu gosto muito também. Esse lance de pop internacional. Uma coisa mais pegada. Tipo Maroon 5. One Republic. Gosto muito. Mas eu gosto tanto de cantar isso também. Essas baladinhas mais românticas. Enfim, eu acho que eu não tenho muita restrição, não. Acredito que pra Nicki também não tenha sido muito desafio, assim. Como eu falei, rolou muito bem. Tanto a gravação, no estúdio, quanto... Enfim, toda a produção do single foi muito tranquila, assim. Foi muito gostosa de fazer. Então, eu não senti nenhuma dificuldade em me adaptar a esse estilo musical. Que eu gosto muito. Até nos meus shows eu faço muita música nesse estilo mais baladinha, mais romântica e tal. E eu gosto bastante. Acredito que pra mim não tenha sido um baque, assim, de estilo, não. É, é uma coisa... Acho que dentro do pop eu vou gostar de tudo, sempre. E é bom quando rola, assim, naturalmente, né? Você faz e gosta. E, tipo, se eu pegasse o seu celular agora ali e desse uma olhadinha, o que eu ia achar de música? Olha, você vai achar de tudo. Você quer dar uma olhada? Quero. Quero dar uma olhada. Vamos ver. Só falta ter patati patatá aqui. Mentira, não vai ser nada. Olha que eu vou contar tudo pra leitura. Pode olhar, pode olhar. Vamos ver, ó. Tem... Deixa eu colocar em artistas. É, artistas é melhor. Tem Alicia Keys, que você tocou na balada. Anitta, Ariana Grande. Avril. Aliás, tem notícia da Avril lá no site. Vamos ler. Tá super legal. Uma entrevista que ela deu aí, hein? Asilia Banks, Banda Uó. Amo Asilia Banks. Olha, tem M.I.A. e Little Mix. Tem bastante coisa legal. Legal. E uma coisa que nem tava aqui na minha pauta, mas eu vou perguntar, porque você tatuou Letty aqui no pescoço. Tatuei. Que é a música que te cresceu aí pro Brasil inteiro. Você sabe quantas tatuagens você tem? Porque eu tava vendo aqui, tem um monte. Olha, e toda vez me perguntam isso e toda vez eu tenho que contar. É que assim, eu tenho todos os dedos, então eu não sei se eu conto como uma. Não, aqui conto uma só, não vou mudar o truque. Aqui é outra, ó. Que ele tem uma, não sei se você consegue mostrar ali. Ah, você conta essa aqui como uma, essa aqui como outra, você diz. Essa aqui e essa, você fez no mesmo dia? Eu fiz um monte no mesmo dia. No mesmo dia, sim, que eu digo, é tipo... É uma coisa só. É uma coisa só? É, pra mim... São duas palavras juntas. Então aqui é uma só. Uma só. Então uma, duas... Duas, aqui é uma notinha musical. Uma clave de sol com uma notinha musical com uma asinha. É, então... Uma, duas, três com esse coração. Quatro com essa coroa que eu fiz com a minha mãe. Cinco com essa assinatura do meu avô. Nossa, que legal! Seis com esse microfone rodeado de rosas, que ainda preciso arrumar. Não tá finalizado ainda. Você fez recentemente? Não foi a última que eu fiz, mas foi recente. Ainda vai dar uns... Foi durante o programa, inclusive. Ah, por isso que ficou pendente um pouco. Tava na sexta, né? Seis. É. Sétima com a data do meu nascimento, aqui em Romano. Oitava com essa raposa, que é uma coisa muito pessoal, não posso falar o que está... O que está escrito eu posso falar, mas é uma coisa muito em mim. O que é que está escrito? Mesmo com a sua raposa, eu vou sempre estar com você. Me mantém no seu coração, eu vou ficar lá para sempre. Eita, aqui. Mesmo nós estivermos separados, eu vou estar com você. Me mantendo o seu coração, eu estar lá para sempre. Seis, sete. Aqui tava no sete. Mas ali tava no seis. Ah, é? Tão sete, oito. Nove com a Cruz Latina, aqui. Dez com o Mickey, que foi a primeira que eu fiz. Você fez pra testar, tipo, se você ia aguentar? Nada. É que eu gosto... Você me pergunta se você gosta do Mickey? Óbvio que eu gosto do Mickey, senão eu tatuaria o Mickey. Sim. Mas eu gosto do logo do Mickey em si, sabe? Sabe aquela propaganda da televisão que passa desenhando, assim, o logo do Mickey? É, por isso que você fez só o contorno. Não sei se você consegue mostrar ali. É, é só o contorno. É que se eu fizer assim, eu acho que vai ficar meio... Aqui, será que vai? É que quando eu faço assim, ó. Tá vendo que ele dá uma distorcida? Ah, é, dá uma distorcida. Mas enfim. Enfim, funciona no Instagram dele, que é o que vocês acham, tá? A gente tava aqui na nona. Décima. Décima. Décima primeira, que é essa daqui. Ah, eu tenho um emoji. Um emoji? Aqui, que eu preciso fazer de novo. Ah, é a menininha. Ah, vocês vão conseguir ver também. Mas é a menininha que tá assim. Aquele emoji da menininha, assim, sabe? De onde você tirou de fazer isso? De onde veio isso daí? Eu e uma amiga minha, a Cal Medrado, que é do The Voice também, aqui do Salvador, inclusive veio, Cal. A gente foi, ela me levou pra fazer essa tatuagem aqui. E a gente falou, vamos fazer uma tatuagem junto, já tinha falado isso desde o programa. Vamos fazer uma tatuagem junto, vamos fazer, vamos fazer, a gente não sabe o que fazer. Dê ela, não, escolha você aí que a gente faz. Falei, posso fazer qualquer coisa? Não pode. Então eu fiquei. Você não podia escolher nada muito demais, porque senão você ia se ferrar também. É, então, eu falei, eu vou fazer uma coisa que, assim, muito espontânea, sabe? Não vou ficar pensando muito e se eu me arrepender depois, azar, foi. Daí, eu falei assim, vou tatuar um emoji. Daí eu abri os meus recentes pra ver o que eu tinha usado. Daí eu fiquei em dúvida entre aquela carinha de espanto, sabe? Assim, com a boca aberta. Ah, sei. Aquele de desprezo, que é com o olhinho de lado, ou a bonequinha. Daí eu fiquei. Ah, não, a bonequinha, né? Daí eu perguntei pro amigo dela, falei, o que você acha que eu devo fazer? Esse, esse ou esse? A bonequinha, óbvio. A bonequinha, não. Um é muito bom humor demais, que é aquele tipo lá. É, então aquele ficaria muito prazer, né? Aí o outro é muito desespero, que assim, não. A bonequinha, eu acho mais... A bonequinha, show de bola. Mas legal. E... Canta um pouco pra gente, então? Canta, sei lá. Canta, sei lá. Vamos ver, então. Sei lá, ser simples como uma paixão Viver a nossa brisa de verão Me faz sorrir, me faz sonhar Te encontro nesse sonho Pra nunca despertar Sentir que nada pode atrapalhar Descobrir sempre um novo jeito de te amar Te ver sorrir, te ver sonhar Te encontro nesse sonho Pra nunca despertar Uhul! Palmas! A gente precisa de uma... Você é ali que não tem graça A gente precisa de... Ela precisa vir também, né? A gente precisa de um sonzinho de palmas aqui E, Leandro, daqui pra frente você tem mais coisa pra fazer, né? Você vai... Você tá preparando coisa nova? O que vem por aí? Então, estamos preparando... Conta tudo, eu quero saber de tudo que tá planejado aí Um álbum, mas vai ser um álbum fracionado Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai lançar um single a cada dois meses, mais ou menos Ah, que legal Então o primeiro vai sair agora já em maio A gente tá em produção de tudo Vai ficar bem bonitinho pra vocês Pra vocês escutarem uma coisa de qualidade Bem bacana Uhul! E é isso, a gente vai lançar um single a cada dois meses, praticamente E no final a gente junta tudo e lança o álbum Ah, legal Então vai ter o Leandro o ano todo pra gente Vai ter novidade o ano todo Exatamente Que legal Então quando a gente vai conversando aí Você vai contando tudo e depois você volta aqui na TV Com certeza Volta a fazer o lançamento O primeiro, o segundo, o terceiro, enfim Vai ter um monte Vai ter um monte, tomara Então é isso, Leandro, obrigado Eu agradeço, adorei o papo Também adorei E a gente se vê Volta sempre aqui na TV, tá bom? Com certeza Muito obrigado a todos Um beijão Isso aí Você não sai daí que a TV Capricho continua, tá bom? Beijo e até o próximo CH Entrevista